Nós estamos com falta de dinheiro e precisamos de ter mais, não temos muito e não podemos gastar dinheiro em coisas tipo acessórios. Imagina, nós temos a nossa casa, não é só comprar um quadro, não, é comprar mais comida, que é o que nós precisamos. A crise para mim é quando as pessoas sentem um bocadinho de falta de dinheiro e também quando não têm trabalho. Para mim a crise é quando as pessoas não têm dinheiro e não têm emprego. É ficar sem dinheiro e ter uma vida pior. É quando Portugal tem menos dinheiro, começam a haver mais desempregados e depois não temos dinheiro para a casa, para a comida e algumas pessoas chegam e para a rua. A crise é as economias que Portugal anda a fazer, a despedir-se a dinheiro em coisas inúteis como hotéis, fábricas que não vendem nada, etc. A crise é os nossos pais não terem dinheiro. E porquê que achas que os nossos pais ficaram sem dinheiro? Porque nós temos muito dinheiro e as pessoas não têm dinheiro para pagar as despesas. Às vezes é porque eles compraram muitas vezes comida e arte e às vezes é porque os filhos estão sempre a pedir brinquedos. É quando as pessoas ficam sem dinheiro e não podem comprar muitas coisas. A crise é uma parte da falta de dinheiro que as pessoas gastam sem necessidade nenhuma. E gastam em quê? Roupas... Portanto, foi esses gastos que nos levaram à crise? Achas que é assim? Sim, porque vão ter muita roupa sempre e vão comprando, vão comprando. Chega uma altura que começam a deitar tudo fora em vez de estão a deitar o dinheiro fora sem necessidade. A crise é quando a pessoa que esteve a governar antes gostou tudo e depois o Portugal teve de pedir juros. A crise é falta de dinheiro num país ou quem não tem muito dinheiro para comprar coisas. O que é que tu achas que é a crise? É quando o Páscoa gasta dinheiro para fazer, que faz casas e depois já não há dinheiro para fazer outras coisas que são mais importantes. Que coisas são essas? Comprar coisas para as pessoas que são pobres, tipo legumes, essas coisas. João Miguel Tavares, seja bem-vindo. Olá, Nuno Seraiva. Muito bom dia para si também. Como é que se realmente explica a crise a uma criança? Ah, bom, foi esse o objetivo um bocadinho desse livro, embora eu acho que... O livro é para os pais também. É, é verdade. Já descobriam tudo, já descobriam tudo. É, sim, através de uma história. A ideia surgiu-me quando eu... Acho que surgiu o primeiro título, quando estava simplesmente a andar na rua. A crise explicada às crianças era... parecia-me uma ideia gira. E depois mostrar... como nós estamos num momento em que as coisas estão muito extremadas, eu achei que era fácil satirizar um bocadinho os dois lados da barricada, não é? Que eu acho que é assim que... Acha que se voltou a sentir fortemente os dois lados da barricada, a direita e a esquerda? Quando as coisas, há um tempo, estavam mais misturadas, mais diluídas, não é? As ideias eram as mesmas. As ideias eram o bloco central, mas não, a verdade é que a crise... Estamos a extremar posições. E, portanto, para, digamos que, pais de direita, ou para crianças, filhos de pais de direita, a crise tem a ver com o urso, com o déficit. Exatamente. E depois a dificuldade foi encontrar um ecossistema, digamos assim. É melhor não dizer isso. Para dar consensos e coisas assim. O urso sou eu, neste caso. Pelo menos foste o que o desenhaste. Mas, neste caso, o segredo estava em encontrar um ecossistema que funcionasse, não é? E depois nós tínhamos, de um lado, a dívida, não é? Que é aquela coisa que nós achamos que é grande e gorda e que nunca para de comer. E é. E é. E que nunca para de comer. E que nunca para de comer. E que nunca para de comer. E para o outro lado, para isso, para o lado da direita, não é? Que diz que a culpa, basicamente, fomos nós. Que, enquanto país, comemos demais. E depois, para o lado da esquerda, precisamos dizer que eles eram os primeiros a dizerem para nós comermos demais. Pois é, isso é verdade. Ela é como uma criança disso ali, muito bem. E depois, para o lado da esquerda, que atribui a culpa da nossa situação, sobretudo, aos mercados, não é? Precisava, assim, do mal difuso, irritante, pequenino e que fosse difícil para apanhar. E que mercados é sinónimo de capitalista? Mercados aqui é sinónimo do capitalismo selvagem, diríamos nós, não é? Eu gosto de acreditar que capitalismo que estamos nós todos a viver. Mas quer se deixar de abelhas. Exatamente. Um enxante furioso de abelhas. E, portanto, eles funcionavam... Muito bem organizado. Muito bem organizado. Muito bem organizado. E tem o mel em comum, não é? De certa maneira... Tem quem é a rainha? A rainha das abelhas. É a merda. É mesmo. Exatamente. É a rainha das abelhas. A rainha das abelhas será o tema do teu próximo... Exatamente. Uma baleia no quarto. Não, mas se for a merda ou coitada, porque o Zangão pode vir a ser o Holanda, ou não? O Zangão pode vir a ser o Holanda. Mas o problema é que se o Zangão se mete com a rainha, a rainha trata da vida ao Zangão, porque ele vai-se... Morre. E eu acho que é, mais uma vez, uma boa forma de explicar aquilo que neste momento está a passar na Europa. E o facto de nós conseguimos explicar aquilo que se passa na Europa e no mundo que nos rodeia, recorrendo a abelhas, ursos e Zangões, significa também, de certa maneira, que eu acho que nós infantilizamos excessivamente a maneira de olhar para a política em Portugal. E então é verdade que isso também faz com que esse livro seja para os pais, porque é uma dimensão de sátira aí... E de quem será a culpa da crise no ponto de vista da criança? As crianças sabem tudo. Quem é a culpa da crise? Do presidente da República, por causa do presidente e dos homens dele. O que é que eles fizeram? Estão a dar mais... a tirar dinheiro dos pobres e a dar aos quilos. Por causa do passo de quão? É a dos ministros. Há algum tempo atrás, os políticos que governavam em Portugal, como tínhamos muito dinheiro, ainda não andávamos em crise, gastávamos o dinheiro, se isso é mais nem menos, para comprar coisas para eles. Só o que se confiou e depois o passo disse que estava a fazer tudo mal e continuou a mesma coisa. Acho que é do governo. Pelo que a Milandis é o senhor São Crestes. É os políticos, os políticos andam para aí, andam a mandar mal no nosso povo, mas sim, eu, lá em casa ouve-se muito. Portugal compra os outros produtos aos outros países e eles ficam com o nosso dinheiro. E como nós também não temos assim muita coisa, para os outros países comprarem, não nos compram e nós não ganhamos mais dinheiro. A culpa é do governo que anda a despedir-se a desse dinheiro. A culpa é das pessoas porque não pensam antes de comprar as coisas e depois atuam as forras porque nunca têm, nunca fazem o pré, nunca vão vender, nunca fazem essas coisas. Os pais gastaram muito dinheiro e também foram tirar muito dinheiro aos multibancos. São maravilhosas as respostas. Os nossos pais gastaram muito dinheiro e foram buscar muito dinheiro hoje em dia. É verdade, é verdade. Também. Conseguimos competir com eles a imaginação. Deixa-me muito... Eles têm a resposta certa sempre, para tudo. O trabalho do mundo deve ter sido muito interessante e é certamente eficaz porque todas as mensagens que queiramos passar para os mais novos, apoiadas pelas ilustrações desta qualidade, é tudo mais fácil, não é, Nuno? Sim, é bem, é mais fácil. Mas quero dizer que descorte com a ideia de que realmente hoje em dia, pronto, isto também faz parte um bocadinho daquela história do conflito, o eterno conflito é ter a esquerda e a direita, não é? Porque eu não posso concordar com tudo o que o João diz. Eu assumo direita. Eu não posso concordar com tudo o que o João diz, não é? Aliás, eu não posso concordar com praticamente nada do que se diz. Faz parte, faz parte. Faz parte, não é? É do contra, é do contra. Exatamente, apesar de estar de acordo com tudo o que é dito aqui, por exemplo, no você na TV, eu discordo completamente. Pois é, não é, nós aceitamos. Também se acreditamos sim, não é? Exatamente, eu não vou acreditar nisso. Bom, mas estava a dizer... Pois também aceitamos pouco. Diga, diga. É para ser eu, mas pronto. Aí tu mais, aí tu mais, 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 mais bonecado, vamos lá. Enfim. Não, o que eu quero dizer é que a dicotomia entre a esquerda e a direita, acho eu, que hoje em dia, não está tão vincada, realmente, na minha opinião. Eu acho que existe um... Mas ela não está vincada há muito tempo, não é? Sim, mas existe um fenómeno que é o fenómeno da sociedade civil, da cidadania, que por acaso o Fernando Nobre foi destruir completamente, não é? Acho que muito dificilmente agora, enfim, a lógica da sociedade civil, ou seja, o poder ao povo... Aí, olha, não é que eu vou fazer passar recados para não conversar a outra. Mas está bem. Mas o poder ao povo, eu acho, na minha opinião, é realmente chegar o futuro para a crise, o futuro para... Para as nossas crises comportamentais, acima de tudo. As pessoas, enquanto indivíduo, agirem. E não enquanto elementos de partidos políticos, ou lá o que seja, organizações partidárias, nada disso. Eu acho que o futuro comportamental... Mas como estava até aqui, até aqui quem não alinhasse com um partido não vingava, não é? Pois, é verdade. Agora, a verdade é que... Até aqui, depois daqui também é. E depois daqui, porque eu acho que isso é um pouquinho utópico, não é? É, 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 é... Ainda bem que é, ainda bem que é autobísico. Foi a solução na Eslândia, foi a solução na Eslândia. Eu penso que vai ser a solução nos dias de hoje, e é isso que nós vemos hoje em dia nas manifestações dos jovens... Pelo menos, ao contrário de muita esquerda, o Nuno tenta cumprir aquilo que está a dizer neste momento, e está metido em associações e coisa tal, o que é bonito. Sim, sim. É uma exceção na Esquerda, foi por isso que eu achei que ela era a pessoa ideal para ilustrar o livro. Mas tenho a ligeira impressão de que não respondeu à minha questão, mas tudo bem. Portanto, a minha questão por em dia, secou a eficácia das suas ilustrações. Bom, eu não é? Deu-me imenso prazer desenhar a palavra escrita da direita inteligente, que é muito difícil de encontrar. Isto é um grande elogio, porque ele habitualmente só estava a... Isto é porque vocês devem ter andado às torres. Não, 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 não. Isto é porque acho que isto é um muro deles. Tipo as marretas, hein, jovens. Isto é sobretudo bonito, porque ele geralmente, o que ele mais ilustra é as minhas nuas. Eu acho que ele até aqui, até este momento, ele nunca tinha desenhado... Então isto é um grande desafio pra eu. Ele ainda, a pensar que ele, apesar de tudo, desenhou umas ursinhas com cuequinhas, se vocês olharem bem. Sim, sim. O que, não sei, eu acho um bocadinho... A pergunta é para perceber que o João não era uma mulher boa. Desenhei em casa. Descei-me em casa, eu desenhei e pronto. Eu acho que quem nos pode salvar desta... São as crianças. São as crianças. O que é essa coisa difícil do déficit? Pois. E dos mercados. É um urso que engorda. Mas sabes o que é que é o déficit? O déficit? Não, o déficit não sei. Já ouvi falar, mas não, nunca prestei muita atenção no que é que é. Eu vejo assim, cenas de televisão. Eu acho que o déficit é uma sala onde estão reunidos todos os políticos. Já ouviste falar do déficit? Não. 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 Não, não sei. Não. Não sei. Eu não sei o que é que é. Não. E os mercados? Sim. São o que? Também é uma coisa onde as pessoas gastam um bocadinho de dinheiro, mas isso faz mais falta. Porque uma pessoa não pode sobreviver sem comer e aí é que se compra a comida. Já ouvi falar, mas não sei muito bem explicar. Mas assim, lá no teu entendimento, o que é que tu achas que é? Lá no meu entendimento, os mercados são onde se compram coisas. Os mercados é uma espécie de supermercado, mas não é bem assim porque vende legumes, frutas, peixe, carne. É um conjunto de várias lojas para irmos às compras. Os mercados são coisas que as pessoas apanham em vez de comprarem e que plantam. É onde as pessoas compram coisas que precisam. Os mercados é onde se vendem coisas. Alimentos e frutas e várias coisas. As coisas para comermos e as coisas que precisam. Coisas que precisamos para fazer cadáver, comida e essas coisas. Então o que é que tu achas que são os mercados? Aquelas pessoas que mandam no país e querem tudo para elas. Eu gostei do conjunto de lojas onde nós vamos às compras. Também são mercados. Só sim, senhora. Pois muito bem, fica aqui a nossa sugestão. Muito obrigada aos dois pelo facto de terem estado connosco. Pode ler a direita e a esquerda que não é que faz mal nenhum, não é? Não, posso só dizer uma coisa? Eu fiquei, pronto, retive uma frase de uma criança que ali estava, curiosamente, com uma ticha de laranja. Dizia, a crise é quando os meus pais não têm dinheiro. E ouvir isso numa boca de uma criança hoje em dia, hoje em 2012, dá uma forma, faz-me sentir que cumpri, dá uma forma, um pequeno papel ou aceitar o convite para realizar a crise explicada às crianças da esquerda e da direita, que já não existem crianças da esquerda e da direita. Enfim, mas o problema é que nós temos que, dá uma forma, esquecer então essa história, o drama da esquerda e da direita, as bandeiras, esquecer as bandeiras e os valores e olhar em frente. E ouvir a voz das crianças. A crise explicada às crianças é um livro editado pela Esfera dos Livros. Muito obrigada aos dois. Até à próxima. Obrigada. Chegámos ao final da primeira parte, então até já na segunda parte vamos abrir um consultório para falarmos de mitos e verdades relacionados com o corpo humano. Até já.